É galera, a gente precisa conversar sobre produção de conteúdo E assim, é conversar sério, tá? A cada dia que passa, eu fico mais impressionado, não somente com a produção de conteúdo Mas com o mercado digital, nessa velocidade que ele tá Tão legal, tão massa, é tanta gente entrando Não somente pra trabalhar, mas também pra ser um consumidor, né? Pra ser um potencial cliente aí Ó, eu vou compartilhar contigo, vou te mostrar aqui na tela do meu computador algumas coisas Que, putz, assim, sinceramente, quando eu comecei a trabalhar com marketing digital Eu nunca, nunca imaginaria que essas coisas iriam acontecer E iriam chegar até a mim e ao mercado como um todo tão rápido E a partir disso, se você não tá olhando pra produção de conteúdo Seja você aparecer na internet, em um projeto Ou então, você começar a cogitar, começar a pensar em desenvolver mais projetos Que também fazem a produção de conteúdo Eu sei que tem muita gente aqui no canal que me acompanha Que consome conteúdos de marketing digital Que é bem focado, bem focada somente em anúncios Faz parte do game Realmente a maioria das pessoas tá nesse ecossistema Tá com esse objetivo Mas a vida vai passando e às vezes algumas coisas acontecem Às vezes você vê um vídeo Às vezes a gente vê um vídeo Que acaba trazendo pra gente um alerta Um sinal, como se fosse um farol, assim Não tão longe Te mostrando que, às vezes, se você for na direção dele Provavelmente você vai estar chegando em uma terra bem firme E sobre isso eu posso até te dar aqui já um relato pessoal Que não é somente por causa das coisas que eu vou te mostrar aqui não Mas produção de conteúdo na internet com consistência Sempre foi uma terra, ó Mais firme, firme, mais firme mesmo Quem domina esse jogo, quem tem consistência, quem não para Prospera, evolui, ganha dinheiro e vive a vida dos sonhos Não tem cheio Mas o primeiro detalhe que eu quero te mostrar É algo que eu venho analisando com muita frequência E que me surpreendeu bastante Na última pesquisa, no último levantamento que eu fiz Com uma própria base de clientes que eu tenho Própria base de alunos, inclusive aqui Do projeto de marketing digital E aí, ó Dá uma olhadinha aqui na tela do meu computador E você pode ver que essa pesquisa que a gente lançou aí recentemente Ela já teve 887 respostas E eu quero que você se atente a essa pergunta A esse posicionamento A esse levantamento aqui dessa pesquisa Olha só Basicamente eu tô perguntando assim pras pessoas Você prefere trabalhar com marketing digital? E aí vem aqui as alternativas pras pessoas assinalarem Olha só O azul é a parte mostrando o rosto e aparecendo na internet Que teve aqui 2,1% somente Mas pera lá que tem um detalhe muito importante pra você entender Sobre o público dessa pesquisa É um público que tá começando no digital Certo? Tá começando Então 2,1% chegou ali Já tem certeza que quer aparecer mesmo E tá definido e pronto 46,4% Quer trabalhar com digital de forma anônima E sem aparecer em hipótese alguma 44,6% Preferem trabalhar de forma anônima Mas também não vê problema em aparecer Caso seja necessário E outro 6,8% Quer aparecer em alguns projetos E em outros não Por que que eu tô te mostrando isso daqui? Esse tópico ó De forma anônima E sem aparecer em hipótese alguma Ou seja Nunca quero aparecer Ele literalmente nunca esteve tão baixo Quando eu comecei no digital Inclusive quando eu comecei a trabalhar com treinamentos online Com cursos Esse dado aqui Ele chegava assim a 80% Literalmente 80% Inclusive eu me lembro bem Que quando eu comecei a aparecer na internet Foi como se eu tivesse me tornado um ET Assim Pras pessoas que estavam acostumadas comigo Que de uma forma ou de outra me conheciam Sabiam que eu era aqui na cidade Afinal ninguém aparecia na internet Ninguém tava nesse movimento Por outro lado Se você repara muito bem Assim Na verdade eu não tenho nem que reparar muito bem É só olhar Como é que tá o Instagram E o YouTube Hoje em dia Sem brincadeira Literalmente todo dia Todo dia Você vê surgirem 10, 20, 30, 40 Novos produtores de conteúdo 40 novas pessoas Aparecem pra você ali Que você nunca tinha visto antes É até engraçado Quando aparece um homem desse Ou uma mulher dessa Você clica no perfil E vê que a pessoa já tá gigante Com centenas de milhares de seguidores Ou seja Ela já tá dominando o Brasil E você ainda nem tinha visto ela Porque é tanta informação Mas ó Pera lá O fato de terem mais produtores de conteúdo Cada vez mais Em uma velocidade cada vez mais acelerada Também é um sinal de que Existem cada vez mais pessoas Se dedicando muito ao digital Vivendo suas vidas no digital As pessoas estão se divertindo na internet As pessoas estão estudando na internet As pessoas estão trabalhando na internet As pessoas estão o tempo todo na internet E não tem jeito Se a pessoa tá na internet Ela mais cedo ou mais tarde Vai comprar uma ou algumas coisas Esse é o jogo Às vezes ela pode até demorar Pra fazer a primeira compra Mas depois que comprou a primeira vez Já era Ou seja A gente tem cada vez mais produtores de conteúdo Só que cada vez mais Público potencial Comprador Pra você tá Atingindo Seja com seus anúncios Ou com os conteúdos Que você vai vir apostar Mas aí ó Se você tava viajando na maionese Prestando atenção mais ou menos Agora se liga aqui Porque agora Eu vou começar o O raciocínio Que você tem que fazer Aqui ao longo desse vídeo Não que você tem que fazer né Mas que eu espero que você faça Porque eu acredito Que vai dar um estralinho Bem forte na tua cabeça aí É o seguinte Eu tô no digital Há sete anos Quase oito Uns cinco Produzindo conteúdo Cinco e meio Quase seis E se tem algo Que esses seis anos Produzindo conteúdo E tamo no Tamo no front Sabe Do digital o tempo inteiro Tamo com o rosto Sendo visto Tamo dando a cara a tapa Tamo literalmente Vendo tudo acontecendo Se tem uma coisa Que esse dia a dia Me ensinou E me mostrou Muito fortemente É que Não é todo mundo Que aguenta Ter consistência Na produção de conteúdo Não é A maioria Assim a maioria mesmo Não dura um mês Um mês Dos que duram Um mês Sei lá Vamos colocar uma porcentagem Ah acho que um porcento vai Dos que duram um mês Um porcento Duram seis meses Os que chegam ali Há um Dois Três anos Frequente Produzindo conteúdo Sem parar Aí nem se for Ou seja Por mais que A gente tenha Cada vez mais pessoas Entrando pro digital Cada vez mais Produtores de conteúdo Chegando A gente também Tem um movimento Tradicional Que vai sempre Se repetir Até porque A cada dia que passa A galera fica mais Mimizenta A realidade é essa O mundo fica cada vez Mais mimizenta E as pessoas Aguentam cada vez Menos pressão O que que acaba Acontecendo A partir disso É simples Quem aguenta A consistência Quem não para Quem se mantém No jogo Literalmente Tem cada vez Mais espaço Tem cada vez Mais oportunidade De mercado E tem cada vez Mais clientes Potenciais Pra conseguir vender Porque ó Eu adoro anúncio Eu faço anúncio Pra tudo que é lado Adoro produtos Que eu não apareço Também Só que É inquestionável O fato De que Quando você Produz conteúdo Você vende Muito mais fácil A sua margem De lucro É muito maior A sua dor de cabeça É menor Tudo acaba sendo Um pouco mais fácil Só que aí Meus amigos E minhas amigas Nesse meio tempo Mais precisamente Agora no ano de 2024 O que começou a acontecer Numa velocidade Assustadora As inteligências artificiais Surgiram E começaram a se desenvolver De forma inexplicável E aí se você Olha aqui Agora Na tela do meu computador Dá só uma olhada Eu não sei se você Viu o Mark Zuckerberg Anunciando todas as Novidades Que vão sair No meta Por aí Mas basicamente Olha só essa notícia Aqui Ele anunciou Que já está Desenvolvendo Não sei quando Vai lançar Mas que já está Desenvolvendo Inclusive já está Fazendo bons testes Em uma inteligência Artificial Da meta Ou seja Do Facebook Do Instagram Do WhatsApp Mas assim Creio que muito Para o Instagram Que vai ter a capacidade De fazer a tradução De um Reels De um Story De uma Live Em tempo real Para mais de 200 idiomas Diferentes Vocês tem noção Do que é isso aqui? Só que o movimento Não para por aí Se você vem analisar O YouTube Que na verdade O YouTube já começou Com este movimento Tem um tempinho Se você entra em Grandes canais Como o do MrBeast Por exemplo Que é o maior canal Do YouTube Do mundo Hoje em dia Os vídeos do MrBeast Já são Traduzidos Para sei lá Quantos idiomas Sei lá Quantos idiomas Eu já vi uns Uns cortezinhos Mostrando Vídeo dele Até em chinês E aí eu não posso Te afirmar Se tem muito Narrador Mas não tem como Pensa comigo Não tem como Tantos idiomas Sendo traduzidos Numa velocidade Tão rápida Sem o uso Da inteligência artificial Tenho certeza Que eles estão usando Inclusive o próprio YouTube já anunciou Que está desenvolvendo Essa funcionalidade E que tem como Objetivo lançar Para toda a plataforma E todos os usuários Que publicam Conteúdo Aqui no YouTube Mas aí você vira e fala Assim Ô João Eu não entendi O que você está Onde você quer chegar O que você quer dizer Com tudo isso O que eu quero te trazer É o seguinte Eu não sei há quanto tempo Você está no mercado digital Mas desde 2022 Nós Do digital Aqui do Brasil Já começamos A fazer vendas Internacionalmente Ao redor do mundo inteiro Alguns players Dominaram Essa estratégia Muitos players Inclusive De um Mastermind Que eu participava Na época E nós Meio que nos juntamos Ali sempre tinham Vários players Que tinham treinamentos De marketing digital E a gente foi levando Cada vez mais Para toda a nossa base De alunos Que assim Pensando nos players Que estavam ali São sei lá Mais de um milhão De pessoas Que trabalham Com marketing digital Há mais de um milhão De clientes Que passaram A ter acesso E a usufruir Dessas informações Então desde aquela época O mercado digital brasileiro Já está um pouco Familiarizado com isso De ganhar em dólar Ganhar em euro Ganhar dinheiro Em outros países Trabalhar Vendendo produtos Para pessoas Que falam línguas Diferentes Da nossa língua nativa Diferentes do português E a realidade É que todo mundo Ficou Assustado Naquela época Uau A gente vende em dólar Uau Caraca Que massa Outros países Internacionalização A gente vai dominar o mundo Aquele pensamento Meio sensacionalista E quem vendeu lá fora Inclusive se você Vendeu Trabalhou no Latam Nos Estados Unidos Ou até mesmo Trabalha até hoje em dia Já até comenta aqui Para eu saber Que você está nesse game Mas o fato é que Quem trabalhou Quem escalou lá fora Quem trabalha Ou trabalhou Sabe do poder Que tem essa parada Mas sinceramente Um poder Nada 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 Perto disso Que aparentemente Está muito próximo Da gente viver Imagina Sei lá Bom Imagina Eu vou Vou pegar meu celular Agora que agora Vou postar um Reels Vou postar esse vídeo No YouTube Vou postar um story Vou entrar numa live No meu Instagram E se a pessoa Entrar nos Estados Unidos Nessa live Se ela entrar ali Na Espanha Se ela entrar ali Na França Na minha live Por mais que Ela Não entenda português Tudo vai estar sendo Traduzido Em tempo real E de uma forma O mais perfeita possível De tudo que eu estou falando Para que aquela pessoa Entenda E na verdade Se relacione E engaje Com o conteúdo Que eu vou estar postando Como se Eu estivesse falando Na língua dela Como se eu fosse Um nativo Daquele país Opa Mas espera lá Não é só nos conteúdos Afinal Se eu consigo traduzir Os meus conteúdos Gratuitos Imagina então O que eu não consigo fazer Com os produtos Que eu vendo Treinamentos online Mentorias Tudo Dá só uma olhada Nessa notícia aqui agora Microsoft Edge Irá traduzir e dublar Vídeos do YouTube Por inteligência artificial A Microsoft É uma das muitas Gigantes da tecnologia A apostar no mercado De inteligência artificial E como era de se esperar A gigante de Redmond Continua adicionando Ferramentas em seu Navegador de internet Proprietário O Edge Mas o Microsoft A Microsoft Edge É aquele super app Da Microsoft E a gente não está falando De coisa Sensacionalista Não Não está falando De promessa de futuro Está falando Que a parada Está tipo assim Começando Se já não estiver rolando Ah João Mas não é bem assim Cara Isso aí vai demorar ainda O negócio não está rápido Desse jeito Você está viajando Na maionese Beleza Ó vamos lá Peguei aqui um exemplo De uma aula Tá minha Que eu usei uma ferramenta Para traduzir ela Para espanhol Ok Simplesmente cliquei em um botão E ela traduziu o vídeo Que já estava gravado E editado em português Tá Português E aí a gente passou Para espanhol aqui Quando a gente estava Começando a pensar Um pouco nesse movimento Enfim Dá só uma olhadinha Com os teus próprios olhos Isso aqui Um vídeo meu Uma aula Que já estava gravada Que eu usei a inteligência artificial Para traduzir Certo A ver que não está perfeito A gente não ficou cuidando Com todos os detalhes Para ficar perfeito Foi apenas um teste Que a gente gerou ali no vídeo Mas enfim Não vou ficar explicando nada não Você vê Ver com os próprios olhos É a melhor opção Vamos lá Mais conhecimento Depois de estudiar la IBO O que querem dizer Algunos tipos Que ganan muito dinheiro Digitalmente É que se llevan Sus conhecimentos Ve ao campo de batalla Entrena Faz o melhor que eles E ocupa esse espaço De esse segmento Esse mercado basura Os que estáis empezando agora Recordad sempre dois coisas Em primeiro lugar Quanto mais caro Seja o produto que crees Mais caras serão as provas Então Queres começar Com um preço baixo Empieza com um produto barato Um triple Aire Hace que um produto Valga 47 reais Um Warger blanco de 20 Um pseudo de 100 Para que juegues Veas os números E comiences para ganhar dinheiro De todos os modos Enfim Já deu para ver Isso aqui é uma aula Minha E já existem diversas Boas práticas De gravação E de edição Para que Ele fique cada vez Mais sincronizado Essa aqui Como tem muito corte Ao longo do vídeo Dá para perceber Que em alguns momentos Dá uma travadinha Só que Gente Não é boa Pensa aqui comigo Eu Eu e o João Vou usar o meu exemplo Direto Eu quero estudar Algum treinamento De um cara Que não é brasileiro O cara é americano Um copywriter Um cara muito foda No digital E ele é americano Eu peno Peno Para entender Porque eu entendo Bem inglês Eu falo mal Mas eu entendo muito bem E eu vou lá Na cara e na coragem E fica igual Um paiaço Igual um paiaço Em alguns momentos Em alguns momentos Que as vezes Eles falam muito rápido Ou então Usam termos Muito Muito Regionais De onde eles moram E eu não Fico Putz Vejo uma Vejo duas Vejo três vezes Até eu entender E o cara cobra Tantos mil dólares Lá pelo treinamento dele Deixa eu te falar um negócio Você acha Que eu Nossa Se ele tivesse isso aqui Ele e eles Não Eu tava na Disney E indo além né Aqui a gente tá falando De uma ferramenta Que eu utilizei Que nem é Nem é super desenvolvida Não tem nada de especial Fez tudo automático Sem as boas práticas Mas olha aqui pô Olha com os teus olhos Ah fala sério mano Isso aqui O João Há anos de aula de espanhol hein Mas enfim gente Fora tudo isso Que eu queria te mostrar Eu também queria te atentar Alguns pontos a mais Que eu vejo acontecendo Hoje em dia No mercado de produção De conteúdo Que de uma forma De outra Só comprovam Cada vez mais Um pouco disso Que eu tô tentando Te trazer O primeiro ponto Eu já falei Que é A galera não aguenta A maior parte Da galera não aguenta Então se você é uma pessoa Consistente Se você é uma pessoa Agarrada Trabalhadora Você sabe que consistência Não é um problema Pra você Ó Se você tem algum Algum tema No teu coração Que de uma forma Ou de outra Faz sentido Pra você Produzir conteúdo Sobre isso Trabalhar nesse nicho De mercado Recomendo que você Pense bem Segundo ponto Não somente A galera que tá entrando Mas até mesmo Pessoas que já estão Há um certo tempo Na produção de conteúdo Estão Infelizmente Se debruçando E repetindo Conteúdos Que o mercado inteiro Tá fazendo É igual aqui no digital Que a galera fica copiando Os criativos E as ofertas E as ofertas Dos outros Tem oferta minha Que eu escrevi Que Nossa Ela foi tão plagiada E a pessoa Ela vai lá Ela escreve Minha cópia inteira Ela simplesmente repete Com as minhas palavras Tem frases que eu falo Há oito anos Aqui no projeto E a pessoa vai lá E usa a mesma frase Que eu E nossa Geral escalou Essa cópia em específico Aí Sete Múltiplos sete dígitos E tá tudo bem Eu não tô nem aí Porque Eu tô no jogo De longo prazo Quem sabe copiar Não sabe criar Quem fica só vendo O que o outro Tá fazendo E repete Ao invés de tentar Fazer Do teu jeito Com o seu próprio Tempero Não aguenta O longo prazo Eu te afirmo Não aguenta Ou a pessoa se reinventa Ou ela vaza Então o mercado Sempre esteve Tendencioso Assim né Sempre foi favorável Pra aqueles que apareceram E se mantiveram Firmes Nesse compromisso E ele vai ficar Cada vez mais Expandindo Não somente Pro Pra Espanha Não somente Pro mercado espanhol Mas também Pro mundo inteiro Ah João Mas do mesmo jeito Que você vai Eles vêm Com essas inteligências Artificiais Tudo isso Então será que é realmente Tão bom assim É aí que você Pô realmente Pô Vem Pô realmente Vem uma concorrência Vem mais gente de fora Vem gente boa De fora Mas Quem é do game Da produção de conteúdo Há tempo Já entendeu Uma peculiaridade A respeito de quem Dá certo na produção de conteúdo E essa peculiaridade Ela tá ali no quadro De lemas Da empresa Escancarada Pra que todo mundo Que venha aqui Sempre veja ela Sempre pergunte Sempre reflita E também Pra que nos lembre Todos os dias Da importância E do quão Essencial isso é Nas nossas vidas E esse lema E esse lema Se chama Autoralidade O que que é uma pessoa Autoral É uma pessoa Que é ela mesma Ela não tenta ser Alguém que ela não é Ela não tenta mostrar Pro mundo Mostrar pro outro Que ela é uma pessoa Diferente do que ela Realmente é Ela mostra O que tá no coração dela Ela mostra pureza Ela mostra O que faz sentido Pra ela Naquele momento Da vida dela Isso é uma pessoa Autoral E qual é a maior beleza Da autoralidade Vou te resumir De uma forma Que vai ser simples Sem entender Pensa naquele amigo seu Que você tem Amigo ou amiga Que é enjoado Enjoada Nossa Que pessoa enjoada Mas que você ama Não larga por nada Na vida É seu amigo É sua amiga Do peito E vai muito provavelmente Seguir sendo Pelo resto da sua vida E aí se alguém te pergunta O porquê disso né O porquê que você gosta Tanto daquela pessoa Você Basicamente você fala assim Ó Não sei explicar É ele É ele É ela Não tem o que falar É ele É ela Somos nós Nós é brother Nós é truta E nós é irmão Já era Onde eu quero chegar Por mais que Às vezes você não acredite nisso Você não acredite nisso ainda Mas É o seu CPF É a sua individualidade São as suas características boas E também as ruins São suas encheções de saco São as suas picuinhas São os seus mimimis E também Todas as outras coisas boas Que fazem a galera do digital A galera da internet As pessoas que vão estar Te vendo Em uma tela Acabarem gostando de você Às vezes Muito por culpa De muitos produtores de conteúdo Que a gente tem Hoje em dia na internet Quem não produz conteúdo Fica pensando que Pra produzir Precisa fazer uns negócios Assustador Viagem ao mundo Lifestyle bizarro Estar feliz o tempo todo Estar tudo bem O tempo todo Mas na verdade Não é bem por aí Inclusive É até um pouco Pelo contrário Porque as pessoas Se identificam mais É quando veem que Você é de carne e osso É quando veem que Você é igual a ela É quando veem que Vocês tem uma Similaridade Em alguma coisa da vida É ver que Eventualmente Vocês compartilham Dos mesmos problemas E quem sabe Até mesmo Das mesmas Picuinhas E enjoeiras É isso que faz As pessoas gostarem De você no digital Então Por mais que Vão vir pessoas E você Vá ter a oportunidade De aparecer Pra cada vez mais Pessoas ao redor Do mundo Entenda que No longo prazo Quem vence É quem Não para Mantenha a consistência Tem Autoralidade Ao mesmo tempo Que faz um Conteúdo Faz um trampo massa Ao mesmo tempo Que produz um conteúdo Interessante Ao mesmo tempo Que tá em busca De evolução Entenda que Na internet A sua opinião Importa sim As pessoas querem Ouvir a tua opinião Muitas delas Não querem ouvir A tua opinião E vai acontecer O hate Normal Muitas pessoas Ao ver você Se posicionando Perante algo Vão olhar pra você E vai falar assim E daí Por que você tá falando isso Sai fora Tô nem aí pra você Vão ter essas pessoas Só que Ao mesmo tempo Que existem elas Tem aquelas Que vão estar lá assim Oh e aí Qual a tua opinião Sobre essa parada Você não falou nada ainda Tô esperando você se posicionar Enfim Eu quero que você saia Deste vídeo Com um pouco Desses pensamentos Que eu te trouxe E te mostrei também Ao longo do conteúdo Mas também saia Com uma frase Na tua cabeça Sobre consciência Eu não preciso nem falar Mas a frase Que eu quero que você carregue É a seguinte Conteúdo Tem que carregar Tempero de CPF Vou repetir Conteúdo Tem que carregar Tempero de CPF Aí eu te faço uma pergunta Qual outra pessoa No mundo Tem o mesmo CPF Que você Ninguém né Certo Ninguém tem o mesmo CPF Que você Ou seja Se o conteúdo Pra dar certo Tanto no curto Como no médio Como no longo prazo Precisa de tempero De CPF Do seu CPF Precisa das suas qualidades Dos seus defeitos Dos seus mimimi Do seu estudo Do seu CPF Do seu tempero Se o conteúdo Precisa disso Por que que você Não tá sendo você Por que que você Tá preocupado com o outro Por que que você Tá preocupado com o concorrente Faz parte Faz parte Passou Mas agora que você entendeu O que realmente é o game E as oportunidades Que vão se abrir Cada vez mais E cada vez mais rápidas Tá cada vez mais nítido isso E elas vão ser abertas Principalmente pra quem Tá aparecendo na internet E produzindo conteúdo Reflita então A respeito deste assunto E a respeito Dos seus próximos passos Na tua vida Você tava postergando Um projeto Bom Talvez essa seja a hora De tirar do papel Mas se você não aguenta O tranco Não aguenta ter consistência Nem começa Só que se você aguenta Eu te garanto Que você não vai se arrepender Porque produzir conteúdo Claro que Putz Nossa Tem essa visão De um potencial De crescimento Uma visão De um potencial De impacto De um potencial De aumento De faturamento De tudo Mas agora Falando aqui pra ti Não como o João Castanheira O João Castanheira surgiu Depois de toda a evolução Dos resultados Do crescimento Mas antes do João Castanheira Existia o João Certo? E eu me questionava muito O que que eu ia fazer Da minha vida Se eu ia encontrar Algo que realmente Me faça feliz E ó De verdade Quem me acompanha Bastante sabe Eu sou apaixonado Pelo que eu faço Não tem nada mais gratificante Do que você saber Que todo dia Quando você tá trabalhando Todo dia Quando você tá produzindo algo Você não tá fazendo isso em vão Tem pessoas Vivendo esse movimento contigo Você nunca tá sozinho na batalha Vão ter pessoas que vão Te ajudar a crescer Por apontar as suas falhas Algumas delas Queiram te derrubar Outras delas Porque gostam de você E não querem ver você Errando de uma forma tão explícita Com o tempo Elas começam a Comemorar as suas vitórias E chorar as suas derrotas E ao mesmo tempo Em que tudo isso acontece Você prospera De uma forma Que poucas pessoas Têm a oportunidade De prosperar No mundo inteiro Enfim Você que ficou até aqui agora Nesse vídeo Escutou eu falar Tudo isso Me conta um negócio Não De verdade Não é pra você Ficar com preguiça Não Não é pra você ignorar Você que tá aqui Me assistindo agora Neste momento De qual time você é Você é do time Que não quer aparecer Nem a pau Você é do time Que quer aparecer Tá decidido Decidida Ou então Até mesmo Já aparece Ou você é do time Que tem até Uma aceitação Em aparecer algum dia Mas ainda não encontrou O setor ideal O assunto ideal Né A gente tem a galera Que já aparece Pera A gente tem a galera Que não aparece E nunca vai aparecer A gente tem a galera Que já aparece Ou então Já tem certeza Que vai aparecer E tá só organizando a casa E a gente tem a galera Que não aparece ainda Mas Não tem problema Nenhum com isso É só porque Ainda não encontrou O caminho Claro O caminho certo E o que ela deve fazer Pra fazer isso Da melhor forma De qual destes três grupos Você é Me conta aqui embaixo De verdade ó Tô aqui um tempão Gravando essa parada Um prazer gigante Partilhar isso aqui contigo Então vamos ver Deste vídeo Quem clicou pra assistir Que pé que cês tão E ó Quem vacila no pedido De comentário Pra entender um movimento desse Deixa eu te falar viu Normalmente a nhaca Bate aí Não Tô brincando Enfim Grande beijo no seu coração Espero que esse vídeo Tenha agregado De uma forma de outra Na tua vida E pra gente finalizar Com chave de ouro Eu vou deixar você Vendo um pouquinho De mais um vídeo meu Feito com o Iá Enquanto eu gravava Esse daqui Só que agora falando Em inglês É O homem tá enjoado Vamos junto Vamos junto In the palm of your hand Without any difficulty Don't worry Showing up here Now I'm going to disappear And you're going to come To my cell phone screen Let's go Tchau 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 Tchau